Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para você que fez a prova do Enem e está querendo ver aquela questãozinha lá que ficou dúvida, como que resolve, veio ao lugar certo. Eu vou mostrar para você como que você resolve mais uma questão que caiu aí na prova do Enem 2022, ok? Matemática, simples, simples, simples e prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula, nela eu vou fazer para você a correção da questão 156 do caderno amarelo da prova de matemática do Enem 2022, segundo dia, e abordando o tema porcentagem, esse tema que é tão cobrado nos vestibulares, no Enem, nos concursos públicos e mesmo no nosso dia a dia. O que tem na prova do Enem? Porcentagem sempre tem. É, porcentagem tem. Uma equipe de marketing digital foi contratada para aumentar as vendas de um produto ofertado em um site do comércio eletrônico. Para isso, elaborou um anúncio que, quando o cliente clica sobre ele, é direcionado para a página de vendas do produto. Esse anúncio foi divulgado em duas redes sociais A e B e foram obtidos os seguintes resultados. Então, a rede social A, o anúncio foi visualizado por 3 mil pessoas, 3 mil visualizações, dessas 10% clicaram sobre o anúncio, 10% de 3 mil. É 3 mil vezes 10%, 10% e quando a gente simplifica, simplifica, dividir numerador e denominador por 100, 30 vezes 10, 300, né? Então, foram 300 cliques e desses cliques, 3% terminam em compras, né? 3% se tornam compras. Então, para cada 300 cliques, se são 3%, 3 por cada 100, 9 por 300 e para isso foram investidos 100 reais. No caso da rede social B, o anúncio foi visualizado por mil pessoas, dessas mil pessoas, 30% clicaram sobre o anúncio, 30%, 30% de mil, é 300, obviamente. E 2% das que clicaram sobre o anúncio, compraram o produto, 2 por 100, 4 por 200, 6 por 300 e foram investidos 200 reais para isso. Agora, o problema continua afirmando que, por experiência, o pessoal da equipe de marketing considera que a quantidade de novas pessoas que verão o anúncio é diretamente proporcional ao investimento realizado e que a quantidade de pessoas que comprarão o produto também se manterá proporcional à quantidade de pessoas que clicarão sobre o anúncio, ou seja, vamos manter toda a proporcionalidade. O responsável pelo produto decidiu, então, investir mais 300 reais em cada uma das duas redes sociais para a divulgação desse anúncio e obteve, de fato, o aumento proporcional esperado na quantidade de clientes que compraram esse produto. Para classificar o aumento obtido na quantidade Q de compradores desse produto em consequência dessa segunda divulgação, em relação aos resultados observados na primeira divulgação, o responsável pelo produto adotou o seguinte critério. Q menor ou igual a 60%? Não satisfatório. 60% menor que Q menor ou igual a 100? Regular. 100% menor que Q menor ou igual a 150%? Bom. 150% menor que Q menor ou igual a 190%? Muito bom. 90% menor que Q menor ou igual a 200%? Excelente. O aumento na quantidade de compradores em consequência dessa segunda divulgação, em relação ao que foi registrado com a primeira divulgação, foi classificada como não satisfatório, regular, bom, muito bom, excelente. Olha, veja bem, no segundo momento foram investidos aqui 300 reais. Então, nesse segundo momento, o responsável pelo produto decidiu, então, investir mais 300 reais em cada uma das redes sociais. Vamos ver como que isso funciona. Na rede social A, ele investiu 300 reais. Então, triplicou. O que era 3 mil passou a ser 9 mil. O que era 300 passou a ser 900. O que era 9 passou a ser 27. E os 100 reais passaram a ser 300 reais. Na rede social B, ele investiu também 300 reais. Porém, aqui, ele já havia investido 200. Então, ele só aumentou em 50%. Ou seja, ele vai investir agora 300 reais. Vai aumentar tudo em 50%. Mil com mais a metade de mil, 1.500. Trezentos com mais a metade de 300, que é 150. 450. Seis com mais a metade de seis, que é três, dá nove. E 200 com mais a metade de 200, que é 100, dá os 300 que ele investiu. Agora, é a gente fazer um parâmetro entre os dois investimentos. Se você considerar o primeiro investimento, as compras foram 9 mais 6, 15. Foram 15 compras que representavam 100%. Agora, depois do novo investimento, 27 com 9, 36 compras que representam quanto? Então, regra de três simples. Grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, aumentando uma, aumenta a outra. Multiplicamos em cruz, porque em regra de três sempre se cruza alguma coisa. 15x é igual a 36 vezes 100, 3600. x é igual a 3600 dividido por 15. Duas vezes 15, 30. Sobra 6. Quatro vezes 15, 60. Não sobra nada. Desce um zero, desce um zero. x é igual a 240, o que representa um aumento de 140%. Porque inicialmente eram 100%, finalmente chegamos em 240%. A gente pode constatar que houve um aumento de 140%. E onde está esse aumento? Esse aumento está aqui entre 100% e 150%. Bom, então a alternativa correta é a letra C. C de conto com você se inscrevendo aí no canal Matemática Simples e Prática. Aqui, aqui você é sempre muito bem-vindo. O que tem na prova do Enem, porcentagem sempre tem.